A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os pulos de coração porque virão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós pensamos na nossa aventura cristã Lembrando os nossos entes queridos, as pessoas amigas no dia de hoje Dia dos fiéis falecidos E nós também pensamos no dia de amanhã que é o dia de todos os santos Porque nós somos chamados a esta terra, chamados a vida pelo próprio Deus Aqui vivemos e depois nós vamos nos apresentar nesta porta da eternidade Logo quando formos chamados por nosso Senhor Então nós vamos nos apresentar e aí daremos conta de nossa caminhada aqui na terra E esperamos que o ponto de chegada para todos seja o céu A bem-aventurança, a alegria E para fazer isso é bom escutar continuamente o evangelho das bem-aventuranças E espelhar-nos nele, colocarmos em prática aquilo que nosso Senhor nos diz É palavra de vida eterna E para fazer isso é bom escutar continuamente o evangelho das bem-aventuranças